Obrigado. 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 Se assiste o canal de Imam Hussein III. Welcome to Copenhagen. We are now beginning the Masira. From outside the country, Copenhagen, it's about 30 km from Copenhagen, about 18 miles actually. People started today from 6 p.m. They prayed and they began the Masira. As we can see, it's about 9 o'clock now and they reached a checkpoint. We can call it a checkpoint. There are cars waiting. I will show you later. People serving Abu Abdullah Hussein. And you can see there's a lot of people. It's maybe hard for the camera to show. There's a lot of people and people are still coming from the city outside Copenhagen. We here in Copenhagen are traveling. But I saw something yesterday. Dear brothers and sisters, I got a message from one of our friends in Karbala. They are counting the visitors of Abu Abdullah Hussein. It's almost 18.5 million to 19 million people all around the world. Those who traveled by airplane, those who traveled by buses, the people inside from Karbala visiting Karbala from all around the world, as I told you. But I think we forgot something. We forgot to show people there's other people who want to visit Karbala, but they can't. They have economic problems, private problems. They don't have an opportunity to visit Karbala. But anyway, they do a message here. In Copenhagen, I have also talked with other peoples around. there's three islands in Denmark. The first city from Aarhus, we will show you insha'Allah, and Odense, we will also show you. There's Mesira also there, and also the capital of Denmark, Copenhagen. There's three Mesira right today, started from morning until now. We will keep showing this insha'Allah, and see you later with some other interviews with people who will tell why they are here. Dear brothers and sisters, as we can see here, they are reading the Ziyarat Ashura. They have walked about 10 km, and as I told you before, they are here at the checkpoint, and they will move 20 km to the center of Copenhagen. the next checkpoint, as I told you. People here are serving, as we can see, many people. mulheres, crianças, men, men, de todos os anos. Mas temos uma pessoa educada que quer dizer por que eles estão aqui hoje e caminando toda a distância, 3 km. Assalamu alaikum, meu irmão. Em nome de Deus, o mais gratuito e o mais gratuito. Amém. Meu nome é Mohamed El-Saraf e estou aqui para falar sobre as razões por que nós estamos aqui hoje. Há algumas razões, na verdade. Algumas externas e algumas internas. Vamos tomar o externo primeiro. O externo é que nós queremos comemorar e morar o dia do 14 de Rumaan Hussain, que aconteceu em Karbala. E a segunda razão, na verdade, é que nós queremos mostrar, em pequeno Denmark, em pequeno Denmark, aqui. Nós queremos mostrar a nossa co-sociedade, o que aconteceu em Karbala, o que isso significa para nós. E o que o 14 de Rumaan Hussain, o que significa para nós. Isso é o externo. O externo é muito diferente. É pessoal. É pessoal. É pessoalmente, depende de quem é a pessoa. Mas, a maioria das pessoas aqui porque não poderiam visitar ou revisitar o externo é o externo de Imã Hussain. Então, isso é realmente o tipo de vías que nós tivemos agora. Alhamdulillah. O que dizemos que não há um dia, e o imã, o imã, o seu próprio línhão, eles todos reconhecem, e eles realmente identificam o dia do Imam Hussein, que não há um dia como o seu, o Hussein. Isso é o que Imam Hassan disse ao seu irmão. Isso é por isso que nós vêm aqui hoje. Se você está sentindo em casa, assistindo isso, talvez você tenha razões diferentes por que você está sentindo em casa e não vêm aqui. Mas como você pode ver, há pessoas de todos os anos, que você declarou claramente. São crianças, pequenas crianças, mulheres, velhas, 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 eles decidiram esse frio, esse frio, esse frio que nós temos em Dinamarca. Eles decidiram nós, e eles deixaram o calor da sua casa, para vir aqui, e para me lembrar, e para mostrar para a nossa sociedade, o que o Hussein é todo. Se você está sentindo em casa, assistindo isso, não há nada mais para dizer. Só assim, lembre-se o que ele fez para você, lembre-se o que ele fez para você, para toda a humanidade. E esse é o sacrifício de Imam Hussein, lembre-se. Ahsan, obrigado, irmão. Amém. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto